Ouro Verde Tu vais lá protestar contra o homem e acabas apaixonada por ele? Eu não sei nada sobre ele. O Dr. Jorge Monforte. Chegou o momento de enfrentar o inimigo. Olhos nos olhos. Soube que você conheceu a minha filha Beatriz. Num protesto recente na sua fazenda. Nossa, ela é sua filha. Que mundo pequeno esse, né? É, não é? Realmente uma coincidência incrível, né? Aliás, se eu soubesse que ela era sua filha, eu teria caprichado no tratamento.